Fala galera, beleza? Espero que sim. Estou aqui com o meu amigo Esdras da loja Aquarismo Entre Amigos aqui em Guarulhos. Fala aí Esdras. Fala aí galera, aqui é o Rodrigues da loja Aquarismo Entre Amigos, pessoal. Show! Vou dar uma geral aqui na loja, para quem não conhece ainda, a loja top aqui em São Paulo, em Guarulhos. No estado de São Paulo, cidade de Guarulhos, tem água doce, tem marinho, tem coisas para plantado também, né? Tem substrato, tem filtro, tem UV. Cara, loja completa. Vocês vão ver aqui. Luedras, fala um pouquinho da loja aí que você tem para apresentar para a gente. O que tem de destaque aí para mostrar para a gente. Galera, somos uma loja com agora 75 metros quadrados. Temos uma bateria de água doce com 20 aquários de 200 litros cada um. Temos um aquário marinho de 3 metros com corais. Em breve, uma bateria exclusiva de peixes marinhos. Então não vai ser só um, vai ser dois, mais a bateria. Temos produtos para marinho, doce, disco, jumbo, plantados. Temos um balcão de produtos, bastante coisas de plantado. Rações em geral para todas as faunas. Muitos equipamentos. O Edu vai mostrar para todos vocês aí. Temos desde a galera que gosta aí dos seus bupes, seus quimbos, seus jumbo, seus marinhos. Temos para todos os públicos, galera. Esperamos a vida de todos vocês aqui no bairro Jardim Cubico, em Guarulhos. Show. Vou colocar endereço, contato, Instagram, tudo na descrição aí para vocês não perderem. Entre em contato com o Esdras. De domingo a domingo, né Esdras? De domingo a domingo. De segunda a sábado. Das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. Domingão, das 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, tá galera? 1 hora da tarde do domingo a gente fecha a porta. Tem que descansar um pouquinho, né? Tem que descansar um pouquinho, né? Não demorou. Vou virar a câmera aqui, dar um tour aqui na loja, mostrar em detalhes algumas coisas bem legais para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Mas ó, vale a pena vir. Quem não conhece, vem conhecer que vale muito a pena. Tá melhorando, né Esdras? Já é boa, tá melhorando. Colocou a porta de vidro aqui agora. Aumentou a loja recentemente. Cada vez melhor. Vai vir aquário novo, né? Vai vir aquário novo. Fazia surpresa para quem não conhece aí. Espera um pouquinho. Vai ter aquário display da loja aqui novo, logo mais. E é isso aí. Vamos fazer um tour pela loja aí, para vocês conhecerem melhor. Valeu. Se liga, é a bateria do Esdras. São quantos aquários, Esdras? 20 aquários de 200 litros. 20 aquários de 200 litros cada. Vou mostrar aqui rapidinho cada um de vocês. Para vocês. Tem carpa. 15 reais. Quindios. Partindo de 5 reais os menores. Ó. Quindio grande. Quindio médio. Quindio pequeno. Partindo de 5 reais. Esse aquário de osso que eu achei sensacional. Tá sem luz. Mas olha a cor desses osso. Imagina quando você deu uma luz aqui. Esse é os bronze, ô Edu. Eu pego eles bem pequenininhos. E eu vou alimentando eles para crescer mais, né? Para conseguir dar um destaque para a galera. Olha aí, ó. Tudo mansinho já comendo. Ó. Tudo comendo. Espirulina aí. É a nova ração da Poitara. Ração top. Só para lembrar vocês. E sempre vem os pequenininhos. Eu deixo crescer primeiro. Você vê que só tem eles aqui, né? Sim. Para colocar em cima para vender para o público. Pessoal. Tem que trazer para um preço bem melhor para a galera. Na imagem aqui na câmera celular não está tão legal assim. Mas você vê que é um padrãozinho que vai ficar bem louco. Vai ficar quase 100% aí coberto de laranja. Severo Gold. Uaru. Temporal. Eu acho esse peixe lindo. É difícil de encontrar. Mas não é um peixe caro. Mas é um peixe que não é tão fácil de encontrar. Bem legal aqui. Olha a bateria aqui de rosca red tiger. Bronze. Posso contar uma novidade, Edu? Pode falar. Atualmente nós estamos colocando os cascudos aqui. Nesse aquário aqui, né? Certo. Tem 20 espécies de cascudo aqui agora. Mas eles vão vir para cá, Edu. Ó. Esses dois aquários aqui vão ser de cascudos individuais. E esses discos aqui vão vir dois aquários aqui em cima, que vão vir dois aquários aqui em cima, que vai chegar essa semana ainda. Entendeu? Então vai ser dois aquários exclusivos de cascudo e dois aquários exclusivos de quingo, para melhor atendê-los vocês. Show. E tudo individual. Conforme a galera votou aí, quingo importado... Quingo não, desculpa. Disco importado em um aquário, disco selvagem em outro. E os cascudos herbívoros em um, cascudo carnívoro em outro. Show. Conforme o público pediu, Edu. Show. Fica bem louco. Vamos aproveitar que a gente vai para esse lado aqui, ó. Olha que aquário lindo. Aquário Amazonas aqui da loja. Famoso já. O pessoal já viu muita rede social, muito YouTube por aí. Olha esse disco. Coisa mais linda. Bandeira. Tem Severo. Tem geófagos. Coisa linda, linda, linda. Tinha uma aruanã aqui, né? Entendeu? Tinha cinco aruanãs se for. Olha. Esses bandeiras aí são altos, tá, Edu? Bandeira alta. Difícil de encontrar, hein? Isso aqui é para quem gosta mesmo, é quem conhece. É para quem conhece. Então, desse lado aqui, nanomarinho aqui, ó. Se quiser montar o nanomarinho, tem rocha, tem substrato, tem água. Que sai com o aquário montado. Bateria de corais. Vamos fazer uma gambiarra aqui, ó. Vamos colocar o óculos na frente da câmera. Aí, ó. Eu não tenho equipamento ainda para filmar. Está tranquilo, ó. Tem em média cinquenta espécies de corais diferentes aí, Edu. Aqui, ó. Rugofo, já peguei uma já. Já garanti a minha. Tem muito, muito, muito coral legal. Muito coral legal. Olha esses ledros. Que lindo, velho. A bateria vai ser aqui, tá, Edu? A bateria é só com peixe separado. Peixezinho invertebrado, né? Vai ficar aqui. Ela vai ter um metro e setenta. E vão ser três aquários, todos individuais, com divisórios individuais. Então, você vai procurar ali, invertebrado, tubo, pagulo. Nós já tem aqui, né? Mas vão estar tudo aqui separado. Tem uma previsão? Entre o final de outubro agora, a primeira semana de novembro já vai estar batendo instalado aqui. Ah, logo aí. Logo mais. Ó, tem aquário aqui, ó. Pronta entrega. Aquário de quinte reais até os maiores custa cinco mil reais. Com móvel, sem móvel, santo, sem santo. Dá para levar completo. Leva. Segurista de instalação também tem. Nós entregamos, montamos e parcelamos em até dez vezes, sem juros para o cliente. Ó, esse parcelamento ajuda muita gente, galera. Dez vezes, sem juros. Você quer realizar um sonho na quadra maior? A chance está aqui. Skimmer, maleta de peixe, skimmer para nano, mídia biológica, bomba. Aqui o restante da bateria, ó. Passa rápido aqui, ó. Tem tetra, tem molinésia, platy. Ó, esse flower, coisa linda esse flower. Bem marcado. Tem mais um flower aqui, bem bonito. Outro aqui, ó. Traíra. Para quem segue com a nossa pessoa, apaixonado por traíra. Ó, que sorriso bonito. Gosto demais desse peixe. Papagaios. Ó, bem laranja ali. Green Terror pequeno. Ó, bateu cheio de Severo Gold. Joia, Paco Prata. Palhaço. Tem mais de 50 espécies aqui, Edu. Barbos. O tinfoil, né? Balachark. Tem o tinfoil albino e o comum, Edu. Esse aqui é o comum, né? E esse aqui é o albino. Portanto, ó. Esse mais branquinho, com o olho avermelhado, é o albino. E o cacanadadeira meio avermelhado, ó. É o comum, tá? Cacanadadeira preta, mais comprida aqui, ó. Balachark. Balachark. Peixinho bem legal. Tem beta. Ó aqui a farinha de cascudo, ó. 20 espécies de cascudo aí. O cacanadadeira preta, aqui pela calda. Tem albino. Esse aqui é o gibiscus albino? Isso. Tem L24, tem L25, tem bodoaceda, tem panac. Aqui, bem aqui no meio, outro aqui, Edu, ó. Ó, lindo ali, ó. Tem bastante coisa aí, Edu. Ó a calda vermelha daqui do cacanadadeira. Olha a coisa linda. Embaixo da bote, né? Aquilo ali deve ser o L25, né? O 2L24 tá aqui, ó. Ele deve ser o L25. Ele tá aqui dentro, mas ela tá escuro, não dá pra ver ele. Mas só pela nadadeira ali, ó. Pela nadadeira caudal, coisa linda. Show. Bom, pessoal, é isso. Vamos lá pro fundo mostrar as rações lá, Egras. Vamos. Dá um tour geral aqui, ó. Olha o tamanho da aquário. 3 metros de aquário de água salgada, ó. Muita opção de coral, peixes também. Ó, enfeites. Muito enfeite. Muita opção de enfeite. Esses em cima, Edu, são todos de resina, tá? E esses embaixo são as copas de cerâmica mineral. Show. Luminária. Olha o tanto de produto que tem nessa loja. Olha o tanto de ração. Mais produtos aqui no balcão. Ó, Microbe Lift. O pessoal que me segue sabe que eu uso. E aprovo e recomendo demais. Night Out, Special Blend. O Xtreme. O Xtreme. O Xtreme. E a Aquarius Ventalingos é um parceiro Poitara. Chega mais perto aqui, eu vou mostrar a quantidade. O Xtreme. O Xtreme. Levie para o Xtreme. E o Xtreme. Spirulina, Tropical Dia a Dia Disco Supra, uma excelente ração Kingas, Cris Unidos Enfim pessoal, não vamos me alongar muito É só um tour pela loja Conhecer a loja aqui do Esdras, Aquarismo Entre Amigos Aqui em Guarulhos Vou deixar o endereço, telefone, contato Tudo aí, tem mais coisa Painel que é novo, esse espaço aqui da loja Ficou bem legal, vem aqui, tira a foto com o Esdras Com o peixe na mão Posta na rede social, marca ele Se fizer isso aí, tem 2% de desconto garantido Pela Aquarismo Consciente Tem 2% de desconto Tem que tirar a foto e marcar Valeu pessoal, tamo junto, obrigado por seguir aí Esdras, vamos dar um abraço pessoal Valeu galera Aguardamos a vida de todos vocês Cada dia mais tentando melhorar a loja Pra vocês Primeiramente agradecer a todo mundo Pedir desculpa pra todo mundo Porque a gente não consegue atender 100% Espero que vocês entendam a gente Estão sozinhos aqui na loja Que Deus abençoe a todos E aguardamos a vida de vocês Quem já veio Quem continua vindo Venham conhecer a loja física Aguardamos a vida de todos vocês Muito obrigado pessoal Valeu galera Fiquem com Deus Alimentar aqui também Vamos lá E aí E aí Obrigado.